E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui pra mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês como elaborar um Power Rank, beleza? Talvez muita gente nem conheça esse termo dentro das apostas, mas o Power Rank é muito importante para os apostadores profissionais poderem apostar nessas competições que são menores, essas competições que não temos tantas informações, serve como base para realizarmos nossas apostas, beleza? E algumas pessoas acabaram me pedindo, eu vou estar usando esse vídeo pra mostrar pra vocês como elaborar um Power Rank, vou mostrar na prática como eu elaborei o meu Power Rank de uma competição que eu vou estar acompanhando do início ao fim, beleza? Quais são os critérios que eu levo em consideração pra nivelar as equipes e aí você vai entender a importância desse Power Rank nas suas apostas, beleza? Por isso que eu peço que vocês deixem um like no vídeo, não existe nenhum vídeo no YouTube falando sobre isso, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal caso você ainda não esteja inscrito e também deixa seu comentário caso você tenha alguma dúvida, beleza galera? Vamos lá então, eu vou mostrar aqui minha tela Vou compartilhar com vocês minha tela, pra que vocês possam ver quais foram as informações que eu colhi aqui para elaborar o Power Rank, beleza? Vocês estão vendo que tem algumas imagens aqui e aqui no Excel está o meu Power Rank Vamos lá então, eu tenho aqui o Rank dos títulos do Campeonato Argentino E vocês vão ver que aqui temos algumas equipes que tem mais títulos que outras Então, no meu Power Rank eu vou estar sempre colocando aquelas equipes que são mais fortes no topo do Power Rank e as equipes mais fracas lá embaixo Isso vai me auxiliar bastante ao longo do campeonato para que eu possa fazer as minhas análises Isso vocês vão entender que uma equipe que é tradicional, por exemplo, como o River Plate é o maior campeão da Argentina Tem o Boca Juniors, tem o Racing, tem o Independiente, tem o São Lourenço também, que tem muitos títulos Mas se alguma dessas equipes estiverem na tabela de classificação lá embaixo Eu não posso utilizar somente os parâmetros estatísticos para as minhas apostas No Power Rank, vocês vão ver que essas equipes estarão na parte de cima por serem equipes tradicionais Então, serão fatores que eu vou pesar dentro das minhas análises durante toda a competição, beleza? Então, esse ranking de títulos aqui é a primeira coisa que eu peso dentro das informações do Power Rank As equipes que tem mais títulos, eu coloco como as equipes mais tradicionais Que são, na verdade, as mais tradicionais e isso eu peso no meu Power Rank, beleza? E aqui vocês estão vendo que as cinco primeiras são River, Boca, Racing, Independiente e São Lourenço Se eu for puxar aqui agora o ranking das torcidas Vocês vão ver que existem as equipes que tem as maiores torcidas também E outras que tem poucos torcedores E aí nós temos Boca, River, Independiente, Racing e São Lourenço Note agora que as cinco maiores torcidas do futebol argentino São as mesmas cinco equipes que tem mais títulos na competição E os argentinos chamam esses cinco de os cinco grandes Que são os cinco times que tem mais tradição lá na Argentina, beleza? Boca, River, Independiente, Racing e São Lourenço, beleza galera? Já temos aqui os cinco com maiores títulos Temos as cinco maiores torcidas É importante ver essa informação aqui também sobre os clássicos Quais são os principais clássicos argentinos? Temos aí o Boca e o River Temos o Independiente e o Racing Temos o New World Boys contra o Rosário Central Estudiantes de La Plata contra o Gymnasia Huracan contra o São Lourenço E assim vai É interessante também, caso vocês curtam, né? Eu gosto bastante Saber todo o que está por trás desses clássicos Por que foi que eles viraram rivais? Porque são os principais clássicos argentinos aqui Eu já vi todos os vídeos e é muito interessante também Eu já fui pra Argentina E eu cheguei a conhecer o estádio de Independiente e do Racing Fui pro Jogo do Boca, conheci a Lababoneira também Vi de perto o estádio do River Plate, o Monumental de Núñez Mas tem uma coisa peculiar aqui Que o Independiente e o Racing, o estádio, é colado um do outro Aqui no Brasil nós temos o Centro de Treinamento do Palmeiras e do São Paulo Que é só atravessar a rua que existe a divisão de um pro outro É um muro que divide apenas Mas aqui no Independiente e contra o Racing A coisa é mais pegada O estádio é realmente um do lado do outro E aí nós temos aqui também outra estatística que eu peso muito Que é a questão do elenco E eu utilizei a estatística aqui do Transfer Maker E tem aqui o elenco mais caro Do elenco mais caro ao elenco mais fraco Beleza? Nós temos aqui o plantel mais caro O Boca Juniors River Plate, atual campeão da Libertadores Tem um elenco próximo ao do Boca O Independiente também tem um elenco caro Mas não chega aos pés do Boca e o River Logo atrás tem o Racing Que foi atual campeão argentino Que tem um elenco abaixo também do Independiente Temos aqui o Vélez Sássio, Lanús, São Lourenço e assim vai Beleza? Eu pesei todas essas informações Torcida, título, valor de mercado Os 11 jogadores mais caros da competição Nós temos aqui por posições Nós temos aqui o Independiente com jogadores novos e caros também E aí eu pesei tudo isso E acabei montando o meu Power Rank Que eu vou mostrar agora para vocês Como é que é esse Power Rank Beleza? Então temos aqui o Power Rank Como vocês estão vendo Nós temos aqui equipes que no meu ponto de vista Vão concorrer ao título da competição Beleza? Equipes que vão brigar pela Libertadores Equipes que vão brigar pela Sul-Americana Equipes que vão lutar contra o rebaixamento E equipes que vão fazer aqui a briga direta Para não ser rebaixados Beleza? E aqui nós temos Da mais forte para mais fraca Linkada aqui nesse Power Rank E aí eu utilizo esse Power Rank aqui Para... Eu utilizo como base Para realizar minhas apostas E como eu falei para vocês A tendência É que essas equipes que estão aqui na parte de cima Elas briguem na parte de cima Da tabela do campeonato E as equipes que estão aqui Na parte de baixo Que elas briguem na parte de baixo Isso pode acontecer mudanças Faz parte ao longo do processo Os jogadores vão saindo Equipes que são... Que não tem um investimento Equipes que não são tão tradicionais Podem acabar surpreendendo Podem formar um elenco homogêneo E está surpreendendo na competição Isso ao longo da competição Vamos fazendo alguns ajustes Equipes aqui Pode ser que uma equipe que... É... Esteja na parte de baixo Ali contra o rebaixamento Ela pode surpreender E fazer uma briga direta Pela Sul-Americana ou Libertadores Acontece É difícil Mas... Cabe a você fazer o ajuste necessário Nesse Power Rank Beleza? Então é basicamente isso Eu utilizo uma planilha no Excel Você pode muito bem colocar Isso, linkar E separar ao longo da competição Se vocês forem ver os guias Que eu faço das competições aí Que eu compartilho com vocês Estaduais, nacionais Fiz o guia da Copa América também Eu utilizei um guia como esse Por exemplo E fui dando pontuações aqui Às equipes E... E vocês podem ver Que lá no guia da Copa América Tinha... É... Essas... Pontuações aqui Que podem utilizar Esse nivelamento aqui Como base Nas apostas de vocês Beleza? Eu não vou Fazer O que eu não... Eu já mostrei tudo aqui Sobre o Power Rank Né? Sobre... E... Sobre como montar um Power Rank Quais são os fatores que eu levo Em consideração Para montar esse Power Rank Agora cabe a vocês Fazendo os estudos Fazendo os ajustes necessários Nos guias Que vocês forem fazer Beleza? Então é isso Se você gostou desse vídeo Quero pedir Que deixe o like Se inscreva no canal Se ficou dúvida Deixe nos comentários também Se você ainda não adquiriu O meu ebook O link para adquirir o ebook Está na descrição Esse mês de julho Está rolando promoção No ebook Se você ainda não adquiriu Chegou o momento 50% de desconto Para que você possa adquirir O ebook Sobre análise de jogos Onde eu falo sobre Meu método de análise Falo sobre Gestão de banca Controlo emocional Né? Um ebook para iniciantes Que pode auxiliar demais Você Nas suas apostas E ainda mais Tem um bônus No facebook Um bônus Onde eu passo Artigos Os primeiros artigos Que eu posto Que viram vídeo Eu posto primeiro Nesse grupo E aí nesse grupo Vocês podem estar tirando A dúvida de vocês também Fiquem à vontade Beleza galera? Tamo junto Obrigado por assistir Esse vídeo até aqui E te vejo No próximo vídeo Tchau Tchau